Tem colocado o central Kleber. Mas ainda é o Delmengo, ainda é o Delmengo. É o último, a bomba! É do Flamengo! É do Flamengo! E bomba! E bomba! Pegou de pé direito na beia. No ponto direito do goleiro Walter. Inaugurando o marcador para a equipe do Flamengo. Que bomba do Paulinho! É, de vez em quando acontece. E de fora da grande área. Dá uma olhada só. Põe para a bola Walter com a mão esquerda. Não conseguiu botar para fora. Flamengo na frente! Um membro, zero, Corinthians! Tá aí esse menino Paulinho!